E uma outra informação também relacionada à geração de negócios, a pagamentos, as pessoas não costumam mais utilizar essa forma de pagamento, está ficando cada vez menos utilizada, que é o cheque, o famoso borrachudo, o Salsukinder, e os protestos também, eles caíram. Bom, o cheque é da nossa época, né? Agora, os mais jovens até... o que é isso, o cheque? Tem gente que até nem sabe o que é ou compreende, né? Não sabe o que é um cheque, não sabe o que é um orelhão, uma ficha de orelhão, não sabe o que é um walkman, um discman, né Samuel Sintra? Bom, documentos estão sendo substituídos pelas transações online e também são mais difíceis de serem quitados por devedores após o protesto. Site oficial www.protestosp.com.br permite a consulta gratuita de dívidas em CPFs e CNPJs no município. Maior preocupação dos brasileiros quando o assunto era ficar com o nome sujo em cartório, o envio de cheques para protesto caiu 72,7% nos últimos cinco anos aqui em Franca. A queda acompanha o desuso deste tipo de meio de pagamento, hoje substituído pelas transações eletrônicas e, claro, desde 2020, pelo Pix, que tornou instantânea a realização de transferências para a quitação de produtos e serviços. Dados levantados pelo Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, da Sessão São Paulo e IPTB Paulista, entidade que reúne os cartórios de protestos do Estado, mostram que em 2018, Samuel, o total de cheques enviados para serem protestados foi de 1.824, enquanto que em 2022 o número caiu para 498, uma queda de 72,7%. Já o valor total dos cheques enviados a protesto também despencou 63,2% no mesmo período, viu, meu amigo? Pois é, é realmente uma forma de pagamento que não tem sido muito utilizada, mas ainda existe, né? E as pessoas, algumas pessoas, acabam usando aí o cheque para honrar os seus compromissos. Agora, tem toda essa questão também. Com o uso da tecnologia, acabou ficando mais fácil, mais dinâmico, fazer o uso de pagamentos de outros meios de pagamentos. Mas está aí, informação também exclusiva, que você acompanha aqui no JR2010. E aí